Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje não trouxe passo a passo, hoje eu vim trazer uma dica bem rapidinho para vocês, onde eu vou mostrar para vocês aqui como você pode estar encontrando vídeos do canal. Muitas pessoas já me perguntaram onde está os outros vídeos, às vezes assiste o primeiro vídeo e não consegue encontrar o segundo, terceiro e outros mais. Então, hoje eu vim dar essa dica como você pode ver todos os vídeos publicados dentro do canal, tá bom? Então, eu já estou aqui dentro do canal, esse é o meu canal. Para você que está chegando agora e ainda não faz parte do nosso cantinho, deixe o convite para você se inscrever e ativar o sininho de notificação, que é para você você ser notificado de vídeos novos toda semana. Para me encontrar todos os vídeos postados dentro do canal, você vai clicar no vídeo daquele canal, quando você clicar, já vai aparecer o nome do canal aqui embaixo. Então, você clica em cima do nome do canal, depois você vem em vídeos e aqui vai estar todos os vídeos que estão publicados dentro do canal. Então, essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Então, se você gostou, clica no gostei, compartilha para você estar ajudando no crescimento do canal. Então, fiquem com Deus, beijo para todos e tchau, tchau!